olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu quero mostrar pra vocês uma orquídea muito linda que eu tenho aqui no jardim que é a orquídea bambu vou mostrar pra vocês o cultivo completo de como fazer mudas o cultivo no chão e no vaso então pessoal hoje eu quero mostrar pra vocês de como fazer mudas de uma linda orquídea que é perfeita para ser cultivadas cultivada então em sol pleno esse jardim aqui ó ele fica na frente da minha casa eu quero tirar então algumas mudas também aqui desse cantinho que aqui é onde ela ela está mais bonita porque aqui pega bastante sol precisa de muito só pra ela ficar então bem bonita cultivo na sombra então ela não fica tão bonita ela vai dando esses montes de queixos só é só destacar daqui a pouco vou tirar em outro local também mais mudinhas aqui as mudas estão bem grandes e vou plantar lá dentro do pátio plantar lá naqueles cantinho lá que tem bastante espaço também quero mostrar pra vocês aqui na frente as flores as flores desta linda orquídea bambu e neste cantinho aqui eu tenho uma linda orquídea já com flores olha que linda que são as flores da orquídea bambu eu coloquei deixa eu mostrar pra vocês ó plantei aqui na frente da minha casa tem uns dois metros de altura já essa orquídea aqui ó pra vocês verem como ela fica bem alta e a flor dela é maravilhosa e neste canto aqui eu coloquei algumas mudas só que esse canto aqui precisa de pegar mais sol para elas ficarem bonitas aqui geralmente as que gostam de mais sombra que estão bonitas essa plantinha então para ficar linda ela precisa de pegar bastante sol aqui então ela não tem flores mas tem bastante mudinhas aqui tem bastante mudinhas que eu vou mostrar pra vocês então de como fazer mudas além das torceira que a gente pode dividir elas e fazer várias mudinhas elas dão assim ó vários segmentos que é só destacar ó é só destacar e aqui então já é uma nova mudinha e essas mudinhas ó elas vão dando assim ó podem ser plantadas direto no chão do jardim ou até mesmo em um vasinho que eu já vou mostrar pra vocês então de como colocar elas então em um vasinho olha que mudas mais lindas pode ser plantada então direto no chão do jardim aqui nesse cantinho eu coloquei algumas mudas ou plantar direto também em um vaso ó coloquei a muda aqui ó um cakezinho aqui então a propagação dela também é por torceira deixa eu arrancar uma torceira aqui pra vocês poderem ver também além dos cakes ela dá brotações que é só arrancar a muda aqui assim ó aqui são várias mudinhas quando a gente arranca ela aqui ó deixa eu mostrar pra vocês depois eu planto ela novamente aqui ó aqui ela é só separar ó separar essas partezinhas aqui só separa esses dois cakes aqui então já é uma muda também depois eu vou replantar ela aqui ó tá bem úmido aqui então é só replantar ela novamente quero mostrar pra vocês aonde eu separei aqui então pra colocar os cakes que eu coletei aqui no jardim que eu vou colocar nesse vaso ó um substrato bem soltinho rico em matéria orgânica ó coloquei um pouquinho de vermiculita para plantas também e só vou colocar os cakes aqui dentro pra depois quando ela estiver todas com raiz eu só vou escolher um local aqui com bastante que pega bastante sol para colocar então as novas mudas e aqui então está o vaso que eu coloquei várias mudinhas ó só coloquei assim no substrato ó coloquei uns dois centímetros para dentro do substrato está pronta a mudinha então é só fazer agora a rega aqui sempre que o substrato estiver seco olha que lindeza que ficou depois eu só vou escolher um local aqui quando já estiver toda enraizada para plantar essas mudinhas olha que lindo e qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários e se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de deixar o seu joinha e se você ainda não é inscrito aqui no jardim da marissal se inscrevam e sejam sempre todos muito bem vindos e eu quero deixar um grande abraço a todos vocês e fiquem todos na paz e aí e aí